Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o padre não tá morto Viva o meu padinho, viva o meu padinho, se surrou mão Viva o meu padinho, viva também Frei Damião Viva o meu padinho, viva o meu padinho, se surrou mão Viva o meu padinho, viva também Frei Damião E todos os anos, setembro e novembro, voar os joas Alegre e contente, cantando na frente